Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o bruxo de Lúcifer. Sou sacerdote de Lúcifer e luciferanismo e sou um sacerdote de Quimbanda, Congo também, sou um tatanganga. Uma pessoa perguntou para mim, um bruxo, mas uma pessoa, ela pode ser pactuada com Lúcifer e ser um quimbandeiro? Por mais que seja uma pergunta que às vezes parece óbvia, é uma dúvida de muitas pessoas. Eu falo por mim mesmo, sou um sacerdote de Lúcifer, trabalho com Quimbanda e luciferanismo, não tem problema nenhum. Quando você entender que a filosofia é a filosofia da liberdade, você entende que todo Exu é um ser que burlou o sistema, é um ser que não fica nesse plano reencarnatório, logo não fica na escravidão, logo é dono de si, do seu pensar, ele sabe quem foi, ele foi em todas as suas vidas terrenas, todas as suas vidas passadas, aquele espírito. Logo, ele é um luciferiano também. Todos os Exus, eles bebem da fonte luciferiana, que é a fonte da sabedoria. A partir do momento que você ensina algo, que você propaga algo a alguém, que você é dono dos seus caminhos, dono da sua vida, e você traz um real sentido, você traz o crescimento para alguém, você pratica a filosofia luciferiana. Logo, você pode ser um quimbandeiro e ser pactuado com o lucifer. O que não dá para ser é você ser um quimbandeiro e você ser um alienado, uma pessoa de mente fechada, uma pessoa que seria um evangélico. Logo, seriam pensamentos diferentes. Não se aprisione, se liberte, liberte seus pensamentos para você raciocinar novos planos, novas maneiras de viver, novos negócios. Bom, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Se você gostaria de participar de uma consulta oracular, o meu contato está na descrição desse vídeo, tá? E é passada toda a minha forma de trabalho. Realizo iniciações na quimbanda, pactos dentro do luciferianismo, tá? Trabalhos, acordos, alianças dentro do luciferianismo, dentro da quimbanda, trabalhos de limpeza, abertura de caminho, prosperidade, distribuição de inimigos, entre outras questões aí, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e que a Luz de Lúcifer esteja com cada um de vocês, à luz da sabedoria, da inteligência, da mudança, do progresso.